Com o passar dos anos e o avanço da informação, muitos conceitos começam a fazer parte do vocabulário das pessoas, transgênero, cisgênero, não binários, heterossexual. E por conta dessa diversidade acerca das identidades de gênero e orientações sexuais, muitas dúvidas surgem. Gênero, por exemplo, foi usado pela primeira vez para expressar uma diferença social e psicológica entre homens e mulheres em 1955 pelo psicólogo John Monning. A filósofa Simone de Beauvoir ajudou a teorizá-lo e evidenciou os componentes sociais em sua construção. Daí sua frase, não se nasce mulher, torna-se mulher. Porém, ainda hoje, os termos ainda causam certa confusão. Ou seja, para entender os conceitos, é importante saber a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Vamos nessa? Identidade de gênero refere-se, de fato, ao gênero como a pessoa se identifica. Há quem se perceba como homem, como mulher, como ambos ou mesmo como nenhum dos dois gêneros. São os chamados não binários. Cigênero é aquele que se identifica com o mesmo gênero que foi lhe designado ao nascimento. Já transexual ou transgênero é quem se identifica com o gênero diferente daquele que lhe foi dado ao nascimento. Em suma, identidade de gênero é a forma como uma pessoa identifica seu próprio gênero e como ela se apresenta socialmente. Por exemplo, eu sou o Sandro. Eu me identifico como homem cisgênero. Ou seja, eu me reconheço dentro da masculinidade. Mas eu também sou um homem gay. E isso não tem nada a ver com a minha identidade de gênero, e sim com a minha orientação sexual. A orientação está ligada ao que a pessoa busca em relacionamentos afetivos e sexuais. Por exemplo, heterossexuais se atraem por pessoas do gênero oposto. Homossexuais se atraem por pessoas do mesmo gênero. A orientação sexual, hétero ou homo ou bi, não é uma escolha. Por isso, o termo opção sexual não é correto. A pessoa descobre-se ao longo de seu desenvolvimento. E, a partir daí, tem noção de sua atração por um ou mais gêneros. Bah, eu acho que a gente pode exemplificar um pouquinho mais. O que você acha? Um bate-bola jogo rápido. Vamos nessa. Travestis e transexuais. Identidade de gênero. Gays, lésbicas e bissexuais. Orientação sexual. Pessoas não binárias. Identidade de gênero ou a ausência dele. Gênero e sexualidade são opções sexuais? Não. Perfeito. E, com isso, a gente termina mais um episódio. Na semana que vem, a gente vai falar sobre opinião e preconceito. Você sabe onde termina um e começa o outro? É isso mesmo. Esse foi o ponto de partida. E a gente se fala no próximo episódio, aprofundando e estreitando diálogos. Até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho